Quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sou a melhor posição, dá muito tesão, se envolve nega e não para Eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola, eu vou te pegar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola, eu vou te pegar daquele jeito Catinha, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se atocha uma guatinha Catinha, só você, vem meu coração, vem me dar tesão devagar Catinha, só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Catinha, só você, vem meu coração, vem me dar tesão devagar Devagar, devagar Você vai embora, minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Eu vou pra melhor posição, dá muito tesão, se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola, vem, rebola, que eu vou te pegar daquele jeito então Catinha, só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Catinha, só você, vem meu coração, vem me dar tesão devagar Catinha, só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Catinha, só você, vem meu coração, vem me dar tesão devagar Vem, 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 meu coração, vem me dar tesão devagar